Música O caso aconteceu próximo à cidade de Colinas do Tocantins, na região norte do estado. Na BR-153, o trânsito ficou lento. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Fomos acionados para atender a uma ocorrência cerca de 20 quilômetros após Colinas, no sentido Guaraí. Esse acidente envolvia três veículos, um Gol Vermelho, um caminhão baú e uma espinha. De feridos, apenas o motorista do veículo vermelho, do Gol. A espinha que transportava sete pessoas, juntamente com o motorista do caminhão, saíram ilesos, sem nenhum ferimento. O motorista do Gol Vermelho, que estava supostamente embriagado, teria invadido a contramão. Com isso, ele bateu em um carro de passeio e, na sequência, em um caminhão. Ambos vinham no sentido contrário. Informação confirmada por este motorista envolvido no acidente. Mais aqui atrás, uns 200 metros, o veículo Gol abarrou o nosso veículo, rodou na pista. E ele continuou ainda seguindo, bateu de frente com o caminhão e teve um ponto de repouso mais à frente. Aonde ele ficou preso nas ferragens, nós juntamos mais todos os outros motoristas e tiramos ele da ferragem. Nosso carro tinha sete pessoas. Isso. A capacidade dele é para sete pessoas, todos com cintos, tanto que nenhum de nós sofreu nenhum tipo de lesão. Graças a Deus. Nem frontal e nem lateral, né? O carro rodou na pista, ele foi querendo capotar, mas voltou, porque a roda arrancou. No veículo do suspeito, várias latas de cerveja foram encontradas. O homem ficou gravemente ferido, com fraturas nas costelas. O motorista do caminhão, que é morador da capital, explica que estava seguindo em direção à cidade de Araguaína. Ele não ficou ferido. Eram umas 20 horas, mais ou menos, 28, mais ou menos. O senhor está tudo bem com você? Algum machucado? Nada, nada. Graças a Deus. A perícia foi chamada. Depois de passar pela limpeza, a pista foi liberada. A perícia foi chamada.